Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo ali o botão do Playstation? Calma, o canal não vai virar canal de Playstation. Eu também gosto do Playstation, eu tenho meu Playstation 4 aqui bonitinho, eu gosto de jogar nele. É que eu quero ver a nova Dashboard do Playstation 5, né? O Playstation 5 que a gente sabe que estão soltando as novidades dele aos poucos. E agora liberaram muita coisa da Dashboard nova do console, a gente já conhece como que vai ser a Dashboard do Série S e do Série X. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que vai ser a do Playstation 5. Sem console war, sem frame war, sem nada. Eu vou dar a minha opinião aqui se eu achei legal ou não, em todos os aspectos. Belezinha? Vamos lá, ele vai apertar o botão no meio. Feito para televisões 4K. Ele tá falando que pode ter pequenas mudanças até o lançamento do console em novembro. E agora, vamos ver. Obrigado, Nishino-san. Bem-vindo a sua nova Vamos mudar a Plus. Nenhum tom de opção, até então, normal. Só tá mais bonitinha. Vamos logar. Pelo que eu entendi, tá rodando um jogo ali por trás. E isso aqui é um Playstation 5, o centro de controle. E eles... Daqui eles podem voltar pro jogo automaticamente. Sem sair do jogo. Inclui quem tá online, status de um download, arruma seu controle, energia e muito mais. Cartões, né? Cada cartão tem uma função. Tá, um cartão de notícias. De novidades. Cartão de recente captura de tela. Acredito que os outros ali sejam cartões de troféus. De fases do jogo. Cartões especiais de cada jogo também. Ah, o quick resumo dos caras. O quick resumo com o jogo. O cartãozinho tá lá, você vai pra qualquer lugar do jogo através do cartão de atividade. Bacana, bacana. Legal, número de atividades dentro do jogo. Tá, ele vai entrar numa fase que ele não completou, tá 33%. Tem vários objetivos ali que ele pode fazer. Legal, estatísticas de jogo. Ufa, cara, isso aqui faltava muito no Playstation. Estatísticas de jogo. Saber quantos minutos a gente tem jogado de um jogo. Saber quantos minutos a gente tem jogado no total. Cara, legal, gostei, gostei. Boa, a ideia é boa. Eles estão implementando recursos que faltavam e coisas novas também. Bom, ele recebeu uma chamada de voz. É um chat ali. O que ele vai fazer? Ele aperta o botão do videogame e entra. Ele pode entrar no aplicativo do Playstation, no Playstation 4 ou no Playstation 5. Beleza. Até então. Tá, o controle tem um botão de mute, tem um microfone integrado, que eu acho que isso aí vai vazar áudio pra caramba. Mas só vamos ver isso aí em funcionamento realmente quando o videogame lançar. Tá, ele clicou ali pra compartilhar uma tela. Ele pode dividir o compartilhamento de tela com um grupo. Legal, bacana. Show. Legal, legal. Legal. Ah, isso aí é bom. Isso aí é legal, cara. Dividir uma tela ali com quem tá no grupo, né? Rapidinho ali. E você pode colocar como um cartãozinho do lado ali pra não atrapalhar o seu jogo. Legal. Bom. Legal, cara. Essa é a tela que eu queria ver. Essa é a tela de início. Essa é a tela que a gente vai ligar o videogame e vai ver. A primeira vez. Essa é a tela que está em 4K, que tá gerando tanta controvérsia, né? A dashboard do Xbox é 1080p e a dashboard do Playstation 4, ou Playstation 5, perdão, em 4K. Totalmente focada em jogar, completamente integrado. Você pode ver suas atividades ali embaixo. Você pode pular direto pra elas, ver DLCs, coisas do game e muito mais. Legal, legal, legal. Alguma coisa da comunidade? Não. Bom. O Xbox tem lá clubes, comunidade, tem o feed também. Ah, o Playstation Store, olha lá. É completamente integrado ao sistema. Não é mais um aplicativo à parte. Procurar novos jogos, está mais rápido, graças ao Playstation 5. Uma experiência mais sólida, personalizada. Procure os novos jogos, as últimas ofertas, encontre seus jogos de Playstation 5, jogos compatíveis também. Tem mais coisas que eles estão loucos pra compartilhar. Modo descanso, desliga o Playstation 5. Reinici. Vai ter mais no próximo State of Play. Cara, tirando a encheção de saco que eles fizeram com esse negócio de captura, captura, captura. Eles deram uma focada aqui grande no vídeo com esse negócio de tirar fotinha, tirar fotinha, fazer videozinho, fazer videozinho. Ah, eu achei o design legal. Eu achei o design bonito. Né, você coloca ali, mostra o jogo ao fundo e tal. Eu achei o design bonito, cara. Já pega um papel de parede do jogo e já coloca. Eu achei isso legal. Sim, assim, ao meu ver, ao meu ver, a novidade que eu achei bacana foram os cartões de atividade ali. Eu isso achei legal. Você tá jogando o jogo e aí aparece um cartão de atividade, você quer completar ele antes dos outros. Você vai lá, pá, o jogo já muda pra aquele estado. Né, tipo um save state, né? E te joga naquele momento do jogo pra você terminar ali. Achei legal. Achei bacana. Uma... Um negócio diferente. A loja também, agora que ela é integrada, né? Ela faz parte do negócio. Não é um aplicativo extra. Ela carrega bem mais rápido. Ao menos o que ele mostrou ali. Ah, ok. Ok pra mim, cara. Eu não vi nada de especial. Também não vi nada de especial na última dashboard do Xbox. Eu acho que tem que ser rápido, tem que ser funcional e você tem que achar as coisas sem frescura, sem travar, sem dar lag, sem dar erro. Esse tipo de coisa. Eu acho que qualquer dashboard de Smart TV, de console, de sistema de computador, eu acho que tem que ser assim. Você tem que operar de uma maneira funcional e com boa performance. É o que essa dashboard faz. Beleza, galera? É isso aí. Pra quem vai comprar o Playstation 5, nova dashboard tá aí. Pra quem vai de Xbox, nova dashboard já foi atualizada. Atualizei seus consoles também. Eu pretendo pegar um Xbox Série X agora em novembro. E um pouquinho mais pra frente, eu pego um Playstation 5 também pra curtir essas novidades aí do console. Por que não? Se vocês curtiram o vídeo, likezão da massa. Se inscreve no canal pra acompanhar mais desse tipo de conteúdo aqui. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, grupos de WhatsApp, Facebook. Joga o nosso link lá em todos os grupos que você tiver acesso. Pode abraçar todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui! Fiquem com Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL